Não sou da turma do contra, não quero ficar pra trás Eu quero Ideli com a gente, eu quero gente que faz Se a gente apoia o Lula, a Dilma vai ganhar Meu voto é a favor, quero Ideli pra governar Essa é uma verdade que não dá pra discutir Quem tá com Lula e Dilma também tá com a Ideli Essa é uma verdade que não dá pra discutir Quem tá com Lula e Dilma também tá com a Ideli